Salve, salve! Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. Sempre com alegria, né, de estarmos aqui no ar, com vocês, juntinho com a gente. Uma programação sempre muito bacana, que tem um conteúdo aí pra sua vida. E aqui nos nossos debates do Antenados na Geral, sempre com pessoas relevantes, formadores de opinião. Sempre com assuntos que têm muito a ver com você. E pra debater e conversar hoje, nosso tema é muito bacana. Fala sobre reino de Deus e governo na Terra. Ele é pastor-presidente das Assembleias de Deus, Ministério Missão Vida, meu amigo, Otone de Paulo. Uma honra tê-lo aqui, Otone. A honra é minha, Lincoln. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos um ótimo debate. Ele é pastor da comunidade cristã Bethesda em Itaguaí, é advogado e também professor de teologia no seminário CETERG. Rivelino Márcio, uma honra tê-lo aqui, Rivelino. A honra é minha. Eu sempre mando um abraço pro Acre. Pro Acre? É, eu nasci no Acre. Acriana? Sou acriana e vou pregar lá. O pastor Samuel Câmara é do Acre. Sim, é do Acre. Os santos estão vindo de lá, entendeu? Quero mandar um abraço pro Acre, quer dizer que domingo estou no Acre pregando lá. Olha que benção. Pregando lá. Que benção. Será um prazer estar de volta na minha cidade. Lá em cima do Brasil. Lá em cima, vocês têm que ir lá, cara. É, eu gostaria. É benção. Você vai dar na Terra Santa. É. A verdadeira Terra Santa. A verdadeira Terra Santa. Ele é pastor da Igreja Nova Vida em Cascadura. Figurinha marcada aqui nos debates. Níger Martins, uma honra tê-lo aqui, Níger. Obrigado, é um prazer estar aqui, os colegas debatedores. Sempre bom estarmos aqui. Pai do Céu abençoe que a gente possa compreender aí e aprender bastante. Amém. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras e Impaciência. Onde eu já estive lá e é benção, também figurinha marcada aqui nos debates. Pastor Silas Cavalcante, uma honra tê-lo aqui, pastor Silas. Obrigado, Linco. Obrigado aqui. É um prazer estar com os nossos pastores. Quero também aqui externar minha alegria de estar com o Antônio de Paula. Porque a família de Paula faz parte da minha vida. Ouvir muito quando quer. Eu escuto até hoje. O Zé de Paula. O Zé de Paula, Antônio de Paula, a dupla também que infelizmente partiu, dorme no Senhor. E é uma alegria, uma emoção de poder resgatar, né? Eu não sou saudosista, mas é muito importante essa raiz. Fico feliz de estar aqui com o nosso querido Antônio de Paula. Muito obrigado, pastor. Tá, meu querido? É um prazer estar aqui participando dessa mesa. Todos os nossos pastores amigos também. Espero poder contribuir de alguma forma. Amém. O nosso tema hoje fala muito, eu acho que as circunstâncias do que a nação vive, eu acho que tem muito a ver, às vezes, nós como cristãos, de entender a forma que Deus olha, né, para os governos da terra. Reino de Deus e governo da terra. Antes a gente tinha dois poderes. A gente, quando estuda um pouco a história da igreja, né, vai ver que a igreja, que é a igreja católica hoje, por muito tempo, ela tinha os dois poderes. No tempo de Jesus também acontecia isso, né, de uma fusão entre o poder político, o poder até do executivo e do judiciário, estarem centralizados em pessoas que tinham a dominância do poder espiritual. A pergunta que eu trago para o nosso debate, para o nosso início de conversa, até que ponto o governo de Deus está sobre o governo da terra e até que ponto a igreja precisa ser representada e até que ponto Deus, assim, se interfere, né, naquilo que a gente vê hoje de governos, né. A gente passou por um momento de mudança, estamos aí saindo de um governo, entrando com o vice-presidente, com outro governo. Será que Deus queria o outro governo? Será que Deus queria esse governo? Como é reino de Deus, a interferência do reino de Deus nos governos da terra? Parece uma discussão até teológica, filosófica, né, entre deísmo e teísmo, né. O deísmo é acreditar que houve uma força superior, não necessariamente um Deus, mas uma força superior que criou todas as coisas, mas que ali caminha sozinho, não há uma interferência sobrenatural. É, não acredito numa interferência sobrenatural. O teísmo, o cristão é teísta, acredita que Deus não apenas criou todas as coisas, mas que Ele está conosco e interfere. A gente tem que ter um cuidado exatamente aqui, né, até que ponto é essa interferência, qual é o fio aqui de equilíbrio dessa interferência. Todo extremo aqui é muito perigoso. É muito perigoso ter um olhar racional sobre as coisas e achar que Deus está alheio, como também pega aqui o outro lado, a questão do reino das trevas. A gente está falando aqui de uma intervenção divina, mas até que ponto há uma intervenção maligna em tudo que a gente está vivendo, né. Então, os extremos são perigosos, acho que a gente vai ter que caminhar para tentar descobrir esse equilíbrio. O extremo de olhar tudo com os olhos da razão, e dizer, não, isso aqui tudo é humano e tal, tal, mas o outro extremo é que você começa a espiritualizar e ver a ação de Deus aonde não há, a ação de demônios aonde não há. A busca por esse equilíbrio não é fácil, mas é absolutamente necessário. O Salmo 115, versículo 16, eu acho que ele dá um balizamento muito interessante a essa nossa discussão aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu entendo que nós estamos diante de um texto bíblico que ele é balizador desse nosso bate-papo. Os céus pertencem ao Senhor, ou seja, assuntos espirituais pertencem a Deus, assuntos do céu pertencem ao Senhor. Mas Deus, em sua soberania, resolveu, e isso não o diminui em nada, Ele próprio, na sua soberania, resolveu dar os assuntos da terra aos seres humanos. A terra é nossa. Portanto, isso não significa que Deus não intervenha na terra, mas significa que Deus resolveu intervir na terra sempre através de homens. Ou seja, todas as vezes que Deus resolver intervir na terra, mesmo que sobrenaturalmente, Ele se utilizará de homens, porque esta terra foi dada a homens. Eu acho que é importante a gente balizar esse nosso início de conversa por aí, não é? Agora, é importante a gente compreender também de que a tudo que a Igreja rejeita, Satanás adota. Durante muitos anos, nós rejeitamos qualquer tipo de ação da Igreja sobre governos políticos, não é? Até por uma questão histórica. A história mostra de que esta ligação entre Igreja e o poder político sempre foi muito nociva. E, por conta disso, nós passamos a radicalizar e a rejeitar. E tudo que a gente rejeita, Satanás adota. Eu acho que a única palavra de honestidade que nós temos da boca do próprio diabo na Bíblia é quando ele diz ao próprio Senhor Jesus, olha, todos os reinos estão aí, nada é meu, mas me foi dado. E, realmente, nada é dele. Foi dado aos homens, mas os homens entregaram a ele. Então, é importante nós entendermos isto. Nós somos cidadãos do céu. Mas, enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos aprender a exercer a plenitude da nossa cidadania. Eu entendo que o pastor falou certíssimo de lá de Satanás, quando ele fala para Jesus, os reinos do mundo estão basicamente submissos a mim. Eu entendo que Deus faz as suas intervenções, mas eu acredito que nós, evangélicos, nós temos uma dupla cidadania. Vou falar assim para espiritualizar o negócio. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas o governo desse mundo não pode interferir no governo que Deus implanta em nossos corações. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes. Eu comparo essa crise pior do que a do colo. Pior. E, assim, é um momento que nós precisamos entender que, às vezes, as coisas não são resolvidas espiritualmente. É muito bom orar e pedir que Deus intervém, faz, trabalha. Mas temos que entender também o nosso papel de cidadão. Porque o que acontece? Quando a igreja recua, Satanás avança. É o que você falou, Satanás avança. Só que eu preciso saber qual é o meu papel. Qual é o meu papel? Qual é a vontade de Deus sobre isso? Eu tenho que abrir mão daquilo que Deus colocou para mim governar, para nós governarmos? Ou eu tenho que aceitar tudo que vem de cima, como está acontecendo agora? Então, eu entendo que o reino de Deus prevalece, Nico. Prevalece. Tem que prevalecer na minha vida. Eu, Senhor, quero fazer a Tua vontade. Ainda que seja contra um sistema organizado por homens. Foi assim na Babilônia, com os nossos três amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi assim no Egito e vai ser assim sempre. Pode ter o governo que estiver estabelecido, regido e tudo mais. Mas, quando o Eterno Todo-Poderoso intervém, mudanças acontecem, de cima para baixo, como aconteceu no Brasil agora. E eu consigo ver no Brasil o mover sobrenatural de Deus para nos mostrar que não há ninguém tão soberano na sua posição que não possa ser retirado por Deus. Aí, o que ele pode dizer? Ah, você está dizendo que a Dilma saiu porque Deus retirou? Não. Estou dizendo que a vontade de Deus sempre prevalece. Ainda que a gente se cale, as águas vão se mover, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e imaginamos. Só que Deus quer que a igreja, nós evangélicos, nós crentes, que a gente participe desse movimento. Por quê? Porque nós passamos num momento agora tão crítico, mas tão crítico mesmo, que as nossas ovelhas perguntam para nós, e aí, pastor, qual é a nossa posição? Vamos fazer o quê? Eu sempre costumo dizer o seguinte, pastor, vamos orar, mas vamos orar agindo também, fazendo que a nossa cidadania seja uma coisa realmente digna para não fazermos nada que não seja da vontade do Senhor. Bem, eu vi um pastor aí de uma grande igreja de renome. Quando Cunha foi eleito como presidente da Câmara, atribuíram a vitória do Cunha a Deus. E eu vi pessoas dizendo que o diabo foi envergonhado, pisaram na cabeça da serpente, e pastores de renome, de igrejas seculares, igrejas tradicionais. Eu tenho muito medo dessa mistura, dessa associação do poder com a vontade. Que Deus é soberano, ele é. Deus rejeitou Saúl, e Deus queria Davi, o povo queria Saúl, no período teocrático, né? Na verdade, Deus nem queria colocar um rei, na verdade, foi o povo que pediu. Deus queria ser o rei daquele povo, e o povo pediu. Romanos diz que toda autoridade, nós temos que respeitar as autoridades constituídas por Deus. Eu não entendo que toda autoridade é de Deus. Eu não entendo que tudo aquilo que rege um princípio de autoridade é de Deus. Alguns aí assumiram um princípio de autoridade e não era de Deus. Eu vejo que Deus, não sou também teísta, que Deus lança a própria sorte, eu vejo que Deus interfere, interage nesse aspecto político, governal. Mas eu entendo que a gente também está colocando alguns atributos que não pertencem ao Senhor, a assumir aquele papel que é nosso, de fazer a escolha correta, de buscar aquele político, aquele representante que realmente tem identificação com os anseios do povo, com aquilo que o povo quer. Eu entendo que o papel da igreja é importante no aspecto político, eu entendo que a igreja tem que ser política, mas não tem que ser politizada, e nem politiqueira. E nós estamos vendo uma igreja aí politiqueira, nós estamos vendo uma igreja que está emprestando os seus púlpitos para pessoas que não têm compromisso, e depois ficam dizendo que não emprestou, depois ficam com vergonha de dizer que apoiou, apoiou, porque depois lá na frente vem o princípio da corrupção. Então eu entendo que o papel da igreja foi o que o Paulo falou. Orai por todos que estão em iminência, por governadores, prefeitos. O papel da igreja é mais de interseção, porque o governo de Satanás atua, como disse o pastor Nigga, o governo do diabo está aí atuando na mente desses caras. Então qual o papel da igreja? Repreender potestades, principados. Paulo disse que a arma das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Porque existe um aspecto espiritual de corrupção, de prostituição nesta nação, e há o papel da igreja combater. Agora, o papel da igreja é votar, o papel da igreja é se informar, mas eu não vejo o papel da igreja como eu estou vendo aí. Não, eu não sou a favor desse papel de liberar púlpitos para profanos, para incrédulos, poder fazer política dentro do púlpito da casa do Senhor. Eu preciso ir para o break, a gente volta no próximo bloco com mais governo, reino de Deus. Tem a ver intervenção de Deus e soberania? Eu volto já com mais antenados na geral, e ó, está só aquecendo, eu volto já. Mas na geral, sempre um bom papo, uma boa conversa, um bom debate, conteúdo bacana para a sua vida. Volto já. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, o negócio está aquecido hoje, é tem off aqui, o debate está... É, antenados na geral hoje, a gente conversando sobre reino de Deus e governo na terra, né? E a gente, no primeiro bloco, fazendo uma abordagem da intervenção de Deus nos governos da terra. A gente tem visto algumas lideranças, né? Que têm uma participação muito efetiva em governos, né? Até que ponto a igreja é representada por essas pessoas? Até que ponto Deus é representado por essas pessoas nesses governos da terra? Você sabe que a gente entra aqui numa situação bastante problemática, né? Durante muito tempo, muita gente boa deixou de se envolver na política exatamente com medo de se promiscuir, né? E aí, tem muita aquela coisa assim, não pode misturar a religião com a política. A religião está misturada com a política. Fazer religião é fazer política. Precisa entender o que é fazer política. Quando eu me preocupo com uma ação social, isso é fazer política. Quando eu prego uma moralidade, isso é fazer política. O que não pode é misturar a religião com o Estado. O Estado é que é secular. E isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando o Estado deixa de ser laico, aqui está o problema. Porque aí vira uma promiscuidade e começa a tomar um rumo diferente. Então, assim, é função de cada cidadão, enquanto cristão, tomar posições. Eu concordo muito com o que foi dito aqui já desde o início, no sentido assim, a gente tem que ter cuidado para não jogar na conta de Deus aquilo que, na verdade, é consequência da lei da semeadura. Parece que tem uma contradição, mas não tem. Mas vem cá, a salvação não é de graça? Não é pela graça? Então, como é que eu tenho que fazer alguma coisa? Não, calma aí. O que é salvação é salvação. O que é espiritual é espiritual. Agora, se eu não trabalhar, querido, não vai ter comida no final do mês. Eu não posso achar que vai cair do céu. Então, eu tenho que fazer essa distinção. E essa questão aqui de movimentar, de cuidar e exercer sua cidadania é do cidadão, é de cada um de nós, que tem que ser feito. Eu não posso ficar jogando na conta de Deus. Nis, acontece que durante muitos anos a igreja, historicamente, ela foi preparada para o céu. Os cristãos foram preparados para o porvir. E nós não fomos preparados. Os nossos líderes, os nossos pais na fé, não nos prepararam para o exercício pleno de uma cidadania terrena. O maior retrato disso é a tragédia das últimas eleições. O maior quadro de corrupção desse país não foram os homossexuais que elegeram. Não foram os espíritas que elegeram. Fomos nós. Eduardo Cunha foi eleito com o voto maciço de nós, evangélicos. E da bancada evangélica também, né? A bancada evangélica o apoiou. Eduardo Cunha chegou aonde chegou com a liderança evangélica dando sustentação a ele. Portanto, aqui não vai uma denúncia. Aqui vai um fato. Um fato que nós precisamos, nesse momento, parar um pouco. E se há honestidade em nós, pararmos para pensarmos o seguinte, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. Ou fomos enganados, quando eu falo fomos, eu não votei em Eduardo, mas eu me englobo agora. Ou fomos enganados, e aí temos que ter a transparência de subir no mesmo altar e chegar para esta comunidade que está esperando alguma posição dos mesmos líderes que o apresentaram, com o pedido de irmãos, desculpe, eu não sabia disso. Ou, o silêncio diz, já sabia, já sabíamos, mas pagamos para ver. Ok? Até porque, Cunha mostrou algo que qualquer um, por mais inocente na política, perceberia o quê? ninguém gasta o dinheiro que ele gastou se não estivesse envolvido já em um lamaçal de corrupção terrível. Portanto, nós precisamos parar um pouco e entender que a linha está muito tênue. Nós, como sacerdotes, nós devemos, sim, mostrar ao nosso povo o que é o exercício pleno da cidadania, mas nós não podemos permitir que o nosso povo nos veja como políticos, ainda que sem mandato. Ok? Porque não adianta eu bater no peito e aí eu falar, não, porque sacerdote é sacerdote, político é político. mas eu não tenho um mandato, mas eu sou mais político do que o político e aí? Também não adianta. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado porque o nosso povo lá da ponta está vendo as atitudes do altar e ele está percebendo que alguma coisa está errada do verdadeiro evangelho. Eu não consigo entender por que que uma igreja, um pastor, um ministério, por que que você tem que permitir que uma pessoa, ainda que ele seja evangélico, suba ao púlpito e pegue o microfone. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender comício dentro de igreja. Eu não consigo entender. Talvez pelos benefícios, pela caixa d'água, pelo cimento, pela reforma do muro, eu não consigo. Você está se vendendo e está vendendo juntamente contigo a tua igreja. E os irmãos da igreja, os servos da igreja, aqueles que estão submissos, a liderança daquele pastor, vai junto. Eu não consigo entender, eu não entro na minha cabeça, na minha mente. Por isso que a minha igreja tem um estatuto que diz o seguinte, não é permitido dar ao microfone, nem a políticos eleitos, nem a candidatos que estejam peteando naquela eleição. No meu estatuto do miguel, é claro, não permito, nem nome eu cito. Eu sempre digo o seguinte, subiu as escadas da igreja, somos todos iguais ali. Vou respeitar você, eu vou admirar você, mas o púlpito da igreja é lugar da presença do Senhor, o nosso Deus. Eu não posso é barganhar, Nija. Eu concordo, eu entendo e respeito, eu só quero pontuar aqui exatamente isso, porque tem a ver com o que eu falei naquela hora. Por favor, não estou... Sim, não, Nija, eu estou contigo. A questão é que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente... São os extremos, não é isso, Nija? É, porque preocupado, e você está certo, preocupado, a gente acaba não exercendo um poder de influência positivo. É isso. A gente tem que ter cuidado só com isso, Amado, por favor, não estou discordando. as mais influências, a gente tem que ter cuidado para não fazer a boa influência. Eu queria botar um cafezinho. Eu queria botar um cafezinho, Nija. Necessariamente um governo com influência religiosa ele é melhor? Não, não, de jeito nenhum, não é isso. Tem que ser uma questão de valores, tem que ser uma questão de valores. Porque, vamos ser sinceros, queridos, tá, vamos lá, deixa eu pegar aqui, tá, a questão do gênero hoje. Não tem mais gênero, não é? Menino não nasce menino, menino não nasce menina. Isso é uma imposição cultural. Tá aí direto a conversa, não é isso? Querendo obrigar as escolas a criar como neutro. Papais já estão sendo presos no mundo, na Alemanha um casal foi preso, sabe por quê? Porque ele disse que não, que o filho dele era filho dele, era menino, que ele criava como menino. Olha, nós estamos chegando. Se nós não tivermos uma classe que defenda os nossos direitos, nós seremos engolidos. Por quê? Porque o pessoal coloca tudo o que quer. Então, por favor, eu não estou aqui de forma alguma defendendo a corrupção, longe disso. Esse fio de equilíbrio foi o que eu falei no início, isso aqui é delicadíssimo. É muito delicado. Muito delicado. Porque se não eu caio num extremo, eu caio no outro extremo. Porque tem uma coisa assim também. É muito delicado. Parece que a plataforma é só moralista, mas não tem uma plataforma ética. É muito delicado. Por que é muito delicado? Porque hoje a igreja, ela topa caminhar com quem fecha com seus pressupostos. Não importando, não importando o que o cara faça, fechou com seus pressupostos, fechou com a sua ortodoxia, pronto, é o cara de Deus. Portanto, não apoiou o casamento gay, que nós somos contra. Certo? Levantou bandeiras morais, morais, básicos, básicos, só moral, que nós concordamos, nós achamos que isso é um cara de Deus. Então, enganar a gente está fácil. Ou seja, o cara defende os nossos pressupostos, mas mete a mão na creche, no hospital, na mesa do órfão, da viúva e do necessitado. Portanto, portanto, será que já não está na hora de nós entendermos que... Peraí, peraí, será que é só os nossos pressupostos que tem que vir à baila na hora de uma escolha de um debate político? Porque essa sociedade aí fora, senhores, ela olha para a gente e ela está nos vendo como guetos. E nós estamos nos tornando guetos mesmo. Nós não temos debate social. O nosso debate político está reduzido aos valores da família, que é importante, que são importantes, são, mas nós precisamos ampliar isto. Nós precisamos debater debater questões macro e que afetam a nossa vida diária, não só a nossa vida moral, não só a nossa vida espiritual. Portanto, nós precisamos, como igreja, compreendermos de que a nossa cidadania, ela não se resume apenas aos nossos pressupostos, por mais nobres que eles sejam. Além do que, eu acho que o Brasil é uma diversidade religiosa, é uma diversidade cultural. Eu não quero uma república evangélica. As pessoas, às vezes, acham que nós evangélicos somos contra o Estado laico. Pelo contrário, eu sou a favor. A igreja tem que estar separada do Estado. Vamos lembrar que o protestantismo, desde o seu início, pregou o Estado laico. O Estado é laico, mas ele não é ateu. Que também, às vezes, é a dificuldade dessa compreensão. O Estado é laico, mas ele também não é um Estado ateu. O Estado é laico, mas não é laicista, ele não é contra a religião. Ele não pode ser contra a religião. O artigo 5º da Constituição dá liberdade de credo para todos, mas as pessoas pensam que a liberdade de credo é só para os evangélicos. E é para todos. Nós respeitamos a religiosidade, nós temos que respeitar as religiões afrodescendentes, as religiões, o catolicismo que está aí. Orientais. Orientais, o que seja. Esse princípio tem que ser recíproco. Jesus ensinou a cidadania. Jesus não pregou só a parte, ele falou, olha, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Isso é o quê? Cidadania, paga o teu imposto, cumpra com as suas obrigações com o Estado. Agora, a questão, eu não sou contra a questão do Estado ter a sua independência, eu sou a favor. Às vezes, os ativistas gays acham que nós somos contra o Estado laico. Eu sou contra esse negócio, vamos criar uma república evangélica, o cara só vai ser bom. Eu voto num candidato ele sendo ateu, desde o momento que ele tem uma proposta que seja plural, que tenha uma proposta digna, que seja um cara que tenha uma base honesta, independente da religiosidade. E é isso que nós não temos que ensinar no púlpito, nós não temos que fazer com o house evangélico, olha, tem que votar no cara porque eu posso votar no cara que é pastor se ele tiver realmente uma ideologia política que vai de encontro anseio não dos evangélicos, mas de todo brasileiro. De todo o povo brasileiro. O que você está falando é muito bonito, mas na prática é outra, na prática a igreja... Não, mas é a minha visão. Concordo contigo, meu filho, é a tua opinião. Mas as igrejas procuram uma pessoa, elas têm os seus pré-requisitos, elas procuram um candidato, ela acha aquele cara ali e ela embarca com aquele cara. Por causa da plataforma moral. Ela não sabe sair, sim, isso é inígio. A igreja não sabe sair para fora dos seus muros, das suas paredes e defender uma moral sem ter um cara que personifique o pensamento dela. Eu preciso ir pro break. E aí é não pensar. Eu vou pro break rapidinho, mas eu volto. Eu volto no próximo bloco com mais Antenados na Geral, com esse assunto muito legal, falando sobre reino de Deus, governos aqui na Terra e você ligadinho aqui na Boas Novas, no nosso Antenados na Geral. A gente volta já com mais debates aqui no Antenados na Geral. Não troque de canal, espero por você. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje, rapaz, o negócio está bom, o negócio está bom. A gente falando sobre reino de Deus e governos aqui na Terra. Nossa nação tem vivido momentos muito assim, expressivos, né, de mudanças. E a igreja, nós como evangélicos, sempre olhando de que forma Deus interfere nesses governos, de que forma devemos nos posicionar. E estamos de volta ao debate. Lincoln, Lucas 23, 49. Lucas era um estruiador. Ele vai dizer algo muito importante. Jesus morre, o versículo 50, que é logo em seguir, aparece José de Arimateia, mas o versículo 49 é chave. de Lucas 23. E a multidão dos seus conhecidos vendo essas coisas sem, contudo, nada poder fazer. Lucas está fazendo ali uma denúncia, muito clara. Qual é a denúncia? Que quando Jesus morre, havia um complô entre o Império Romano e a alta cúpula da sinagoga judaica para a eliminação do corpo do mestre. Na verdade, eles não queriam sepultar Jesus, até porque corria o risco dos seus discípulos roubarem o seu corpo e falar que ele ressuscitou. Ok? A multidão dos seus conhecidos, ou seja, os seus discípulos vendo isto, sem, contudo, nada poder fazer. Vendo o quê? A trama. Só que não podiam fazer nada. Por quê? Porque o poder, há um princípio em antropologia. O poder, houve o poder. O poder respeita o poder. Então, César, Pilatos, não ia ouvir naquele momento uma turma de chorões que estavam chorando o corpo do seu mestre receimorto. Ok? A sorte daqueles discípulos era que durante o ministério de Jesus, ele havia salvo um representante da cúpula do Sinédrio. portanto, um representante da política romana. E foi graças a isso a intervenção deste político romano, deste membro do Sinédrio romano, que houve a intervenção a Pilatos e por um tratado político, por um acordo político, e a Bíblia não entra nessa esfera, mas não pensa que foi um acordo mole, foi difícil. Pilatos, então, libera o corpo de Jesus para ser sepultado. Agora, repare que enquanto o corpo físico padecia perigo de ser destruído, o espiritual estava triunfando, meu amigo. O espiritual estava fazendo um horror no mundo espiritual. Ok? Significando que do corpo espiritual de Jesus cuidava Deus, mas do corpo físico quem cuidava era o povo, era a igreja. Esta, talvez, seja uma grande lição para nós. A igreja espiritual, ninguém prevalecerá contra ela. Ela não precisa de político, mas também ela não precisa de médico, também ela não precisa de advogado, ela também não precisa de doutor. Ok? Mas a física precisa. Ela precisa de representações. as portas do inferno não prevalecerão. Agora, a questão toda é liberdade. Hoje, os nossos irmãos da China comunista, vá lá. Os dados que chegam até nós dizem que onde a igreja mais cresce hoje é lá. Só que a questão é, crescem sem liberdade. E Deus não está nem aí, meu amigo. Por quê? Vai crescer. A questão, se é com liberdade ou sem liberdade, não depende de Deus, depende de nós, porque a Terra é nossa. Efésios 6, o famosíssimo, quando pega ali a partir do versículo 10 e tal, a nossa luta não é contra a sangue, nem contra a carne, nem contra os principados e potestades, deixa claro que há uma batalha espiritual. Mas aí, logo depois, fala o quê? Revestível de todo o quê? A armadura de Deus. Aí pega a armadura de Deus, a verdade, a justiça. Então, assim, de que maneira Deus interfere no mundo? Através dos nossos valores, da intervenção da gente. Eu não acho que Deus tirou o governo Dilma e colocou o governo Temer. Eu acho que isso é uma coisa da gente, decidida pelo... Agora, os nossos valores vão definir muito a ação de Deus e vão definir muito a ação de Satanás. Pega no seio da sua família, foi o diabo que levou o cara a adulterar? O diabo estava por trás, estava agindo? Estava agindo, como sempre está agindo, mas ele abriu a porta para aquilo ali. Então, assim, há um equilíbrio entre essas coisas aqui. Há um equilíbrio, feliz na ação com os deuses ao Senhor. O que implica o quê? Que tem a nação que optou por não ter Deus como Senhor. Então, é claro que tem. Se não, a gente tem que ter cuidado. Vou voltar aqui assim. A gente cai nos extremos, de achar que tudo é... Não, não, é a vontade de Deus. E aí, cai naquilo que o Silas falou. Ó, está vendo? Ó, a nossa vitória agora. Você atribui a Deus uma coisa que, ó, é mais... Se eu falar assim, gente, olha só, nosso irmão aqui chegou a tal cargo e tal, tal, estamos felizes, porque aí, se amanhã o cara... Porque também pode acontecer, você está enganado, como foi dito aqui. O cara falou assim, você não joga na conta de Deus. Agora, uma pergunta, acrescentando no nosso debate. Às vezes, a gente tem um problema, vamos dizer, de doença, Deus pode curar? Pode, mas existe um aconselhamento para se procurar um médico. Até que ponto os pastores têm que influenciar o voto das suas ovelhas? Olha, eu acho que o voto, ele é independente, o pastor não deve intervir, o pastor, ele deve ensinar, ele não pode tomar a liberdade da ovelha poder escolher o seu candidato. Eu, particularmente, não faço isso. Eu acho que o Silas está falando assim, não sei se é isso, desculpa aqui, acho que você não deve assim, isso aqui, pá, pá, o rau eleitoral. Esse aqui, vota no rivelino, isso aqui é meio complicado. Agora, olha só, você manifestar que ele tem que se preocupar com os valores, com uma plataforma moral, uma plataforma social, você tem que fazer. É o mesmo aconselhamento que você dá quando o Jalbe procura e fala, pastor, eu quero casar, então você vai dar a ele o aconselhamento para que ele interprete aquela pessoa, para que ele analise os princípios daquela pessoa, a pessoa se identifica. Primeiro que Cristo libertou, a pessoa é livre, eu não posso depois impor um julgo a ela, você tem que votar em fulano, senão depois o diabo vai cobrar de você que você botou lá um satanista, o Deus vai cobrar de você, perdão. Então eu peço o seguinte, nós aqui estamos ensinando que a igreja tem que exercer a sua cidadania. Mas desculpe interromper, Silas, até que ponto o pastor, porque o pastor às vezes, às vezes não, é formador de opinião. Não, e é uma base de formação da condição espiritual, mas até que ponto ele tem base para a formação política de suas ovelhas. Olha, quando o pastor tem um devido preparo, é um pastor que tem conhecimento secular, é um pastor que procura também pesquisar, que lê, que está a par da política do país, ele cabe a ele orientar, eu até brinco às vezes, eu estava lá na igreja brincando, eu falei, olha, alguém falou, mas a esquerda, eu falei, olha, Jesus mandou jogar a rede do lado direito, então cuidado, cuidado, Jesus mandou jogar... Está influenciando, Silas, isso aí. Não, preste atenção, Jesus mandou jogar a rede do lado direito. Está influenciando ainda, não sei. Eu tenho que influenciar, não, calma aí, eu tenho que influenciar, eu não tenho, é que dominar aquela pessoa. A Bíblia diz, ninguém vos domine, esse é o bel prazer. Eu não posso dominar a minha ovelha, eu tenho que dar ela a capacidade de pensar, de raciocinar, eu tenho que ensinar, como Jesus ensinou. Então, a questão da cidadania tem que ser colocada na igreja, muito bem o que o pastor Antônio de Paula falou, no passado, se pregava uma igreja celestial. Ah, eu vou para o céu mesmo, irmão, nós estamos aqui de passagem, nós não somos desse mundo, mas nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos contextualizados nesse mundo, somos sujeitos às coisas que acontecem nesse mundo. Paulo, Paulo quando foi preso lá em Éfeso, os caras foram lá bater em Paulo, botaram ele junto com Silas, com o meu xará, arrebentaram, jogaram ele na cadeia, eles cantaram, houve uma manifestação espiritual. Depois liberaram o Paulo, aí veio os caras, falaram, descobriram que ele era romano também, tinha a dupla cidadania. Olha, cara, vai embora, vai embora. O Paulo falou, vai embora não, meu irmão, que negócio é esse? Eu sou cidadão romano, eu quero que os magistrados venham aqui falar comigo, eu não quero subalterno falando comigo não, eu quero que os grandões, aqueles que me prenderam, eu quero que venham aqui, porque eu sou cidadão romano, eu sou um cidadão do céu, mas sou um cidadão romano também, ele era judeu, eu tinha tripla cidadania, ele falou, então eu quero, eu penso o seguinte, eu quero meus direitos como cidadão brasileiro, eu quero meus direitos também na minha família, eu quero tudo isso, mas eu não quero tolir o direito dos outros, eu não quero criar uma república evangélica onde os meus direitos tem que prevalecer sobre os dos outros. Eu só quero apontar o seguinte, o que o Silvio está falando é muito bonito, pô, show de bola, quem está assistindo, não, quem está assistindo em casa, maravilhoso, pô, perfeito, pensa aí, mas muitas igrejas não é assim, não é assim, o pastor leva o cara no pulpo, fala assim, olha, queridos, não, não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu sei, mas eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá, os grandão que fazem isso, eu posso chegar lá, eu posso chegar até lá, o pensamento? Eu perfeito com você, eu também faço isso, só que na prática do cara que está assistindo em casa, a prática é outra, o cara bota o cara aqui, ele perguntou, o cara falou assim, vota nesse aqui porque eu quero que mande, eu acho que o papel da igreja, o papel do pastor, vamos saber que um fórum de discussão, eu acho que pode na igreja, assim, no salão da igreja, conversar, pô, maravilhoso, o pastor pode aconselhar, quantas oveiras chegaram para mim, chegaram para você, para todos nós, falaram assim, pastor, poxa, eu estou indeciso com o meu voto, o que é que o senhor acha? Perguntam para mim, perguntam para vocês também, eu acho que a gente tem que ter uma opinião, ter um pensamento, ter o diálogo, tudo mais, agora que a igreja tem que influenciar em quem vai votar, jamais, só que na prática, em algumas igrejas, eu só queria fazer... Que é o errado, eu só quero dizer que é o errado. Eu só queria fazer a defesa da igreja como um todo, sabe por quê? Sim. Eu vejo muita crítica à igreja, e na verdade, a gente está se focando em meia dúzia de igrejas de mídia, o Silas falou uma coisa que é verdade, 90% desse país, querido, não tem mídia nenhuma, faz a obra de Deus lá no sul, quantos pastores eu conheço que tem que trabalhar aqui, trabalhar ali, vida secular, mas parece que a gente não vê esse pessoal, então a gente tem que ter muito cuidado para não generalizar essa coisa pelo que a gente vê na mídia, na mídia tu vê isso direto, direto, mas não é assim no todo, no todo tem muita gente aí falando... eu estou falando do cara que está em casa, ninja, e o cara vê que a prática dele está na igreja, e não é só 6%, não é muito mais. Mas aí, olha só... O que eu quero dizer para você, pontual, o cara, Antônio, é o seguinte, que o evangelho está acima disso, o nosso papel não é influenciar... O papel da igreja não é muito mais profético, de denúncia, e quando a coisa está correta, eu falo, não está correto, mas aí, olha só... independente não é muito melhor para a igreja? Vamos só tomar cuidado também, por quê? Porque o camarada que está vendo a gente, não é? O pastor dele tem uma postura ética e respeitosa com ele, que é a ovelha, e com o rebanho, e com a igreja, certo? Só que na última eleição, e toda eleição, o pastor dele diz assim, olha, meus irmãos, vocês são livres para votar em quem vocês quiserem votar, ok? Mas, independentemente do voto que vocês irão dar, ok? Eu quero declarar o meu voto. O meu voto é no fulano de tal, ok, ok, ok. Esse é o comportamento do pastor dele, está certo? Muito bem. Quando ele ouve a gente, parece que todo mundo aqui está concordando de que esse comportamento do pastor dele está errado. Não, eu não concordo. Na minha opinião, o pastor dele está certo. Eu acho que sim. Ele está certo. Eu não sei se deveria fazer, mas eu também não tenho nada a conta que ele faça, não. Ok. Eu também não tenho nada a conta que ele faça. Agora, o que nós, aí, aí, se eu concordo com todo mundo aqui, aí sim, eu acho que é pacífico. Você acha, inclusive, no púlpito da igreja? Eu acho, eu só queria saber... No domingo à noite. No púlpito, no domingo à noite. Olha só, olha só, eu só queria saber... Essa tem que ver a motivação. Eu só queria saber, olha só, motivação, motivação, e eu só queria saber que demonização é esta que a gente tem com a política que a gente não pode, que a gente não pode citar o assunto política no altar domingo na igreja, desde que não esteja sendo feito nenhuma armação por detrás do rebanho. Que ele não esteja levando nenhuma vantagem. Desde que não esteja levando nenhuma vantagem. Porque é isso que corrompe. A motivação, porque isso é que corrompe. Agora, apresentar o cara, seja lá quem for, certo? E aí, o que que tem? Agora, o que não pode é eu, como líder, é eu, como líder, permitir que o meu rebanho não ouça a minha voz de influência sobre eles. Agora, ok, entregar o microfone para o cara falar, ok, aí vai de igreja para igreja, subir no altar, aí já vai de igreja para igreja. Agora, influenciar, ou seja, falar, desde que, conforme Silas falou, mantendo a ética de não tratar o rebanho como um curral eleitoral, fazer, conforme o Nis já falou, uma armação por detrás, desde que a motivação seja nobre e justa, eu não vejo isso como pecado diante de Deus, que pesa a motivação do coração. Eu vou para o break rapidinho, mas no próximo bloco tem mais debate aqui no Antenados na Geral e hoje a gente falando sobre reino de Deus e governo na Terra. A gente volta já com mais Antenados na Geral. É isso aí, Antenados na Geral, sempre assuntos muito fervilhantes, assim, muito interessantes para a nossa vida. Eu volto já com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Você está vendo aqui que o debate ele continua, você está vendo, a gente está em off, a gente está ao vivo, mas o negócio continua, né? Nós já estamos ao vivo, já estamos no ar, no ar, e continua aqui o debate, e continua o debate. Não tem como filmar não esse momento, não? Não, tem coisa que não pode não. Ah, tá certo. A gente falando sobre reino de Deus e governos aqui na Terra. Eu volto a insistir a ouvir os debatedores de que muitas vezes a igreja, através de seus líderes, e isso igreja é institucional, né? Porque a igreja do Senhor, ela tem um outro olhar da parte do Pai, né? Mas a igreja física, no sentido da sua constituição, da forma física como ela atua, às vezes ela não está meio que amarrada com vínculos que foram condicionados dessas posições políticas das quais ela perde o seu poder profético, de denúncia. É, só tem moral para falar de Herodes quem não come no prato dele. João Batista, né? Por isso é que João falava. Permita-me a reflexão. A história, pode pegar, a história, ela é pendular. Quer ver? Só para poder esclarecer, tá? Pais repressores, não era? Papai falava, todo mundo calava a boca. Aí, aquela coisa repressora, o que a história vai fazer? O que a psicologia vai fazer? Ela vai sair do pêndulo, ela vai fazer o pêndulo para cá, ela vai jogar para cá. Agora não pode proibir. Não pode mais proibir, porque se proibir, a criança, se dizer não para a criança, perdeu o meio termo, né? Se a criança, vamos lembrar, não era assim? Papai olhava, cala a boca todo mundo, não interessa. Todo mundo treme. Aí, o que que faz? O pêndulo, ele vai para o outro lado. Mas ele radicaliza. Aí, não pode dizer não para a criança. Se você disser não para a criança, ela vai ficar traumatizada. Deu no que deu. A psicologia moderna hoje reconhece o quê? Que essa falta de disciplina está destruindo a juventude. Falta de limites. Falta de limites. Então, o que que tem? Mas é lá o cá? Não, não é lá nem cá. É o equilíbrio. A história da igreja com a política é assim. Isso. Tanta promiscuidade, tanto mau uso, tanta gente recomendando por interesses escusos que nós caímos no extremo oposto. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre os pastores da mídia. Eu penso assim, eu posso discordar, mas eu vejo que eles também fazem um papel muito importante. A pele um dos dois, que é um, acho que ainda, não sei se está tramitando ainda, se está arquivado, é um projeto de lei que visava realmente tolir o direito da igreja, calar a voz da igreja em aspectos de... Porque nós não abrimos mão dos princípios bíblicos. Eu vou respeitar a autoridade, vou respeitar qualquer lei, como o Pedro falou, importa obedecer a Deus do que aos homens, desde o momento que a lei não vem interferir na minha fé. Agora, eu penso que o papel da igreja, muito bem o Linco falou, é um papel profético, um papel de denunciar. Como Elias foi levantado lá no reino de Acabe, quando Acabe institucionalizou a idolatria, porque não foi uma idolatria no palácio, ele colocou ídolos sobre toda a nação de Israel. Ele se casou com a mulher e trouxe aquela idolatria. Na época do profeta Joel, a mesma coisa. Deus mandou que os ministros de Deus chorassem, porque os profetas tinham se corrompido. Porque existia o profeta do reino, o profeta da corte, e existia o profeta de Deus. O profeta da corte só falava aquilo que o rei queria. Infelizmente, o que nós temos visto aí são profetas da corte, que vão para a posse de políticos para falar aquilo que vai massagear o ego do político. Aquilo que o cara não tem princípio. Agora, o profeta do Senhor, ele vem realmente para tocar na ferida. Eu acho que é esse o papel da igreja, trazer uma palavra profética, uma palavra de libertação e uma palavra que vai aos anseios de Deus, não à vontade da política, não à vontade do povo. Então, eu penso que o papel da igreja... Vai falar que é bonito que eu estou falando de novo na... Daqui a pouco ele vai falar. Eu penso que o papel da igreja é um papel mais espiritual, mas não deixa de ser físico. Concordo com o pastor Otônio de Paula Júnior. Eu penso que a igreja não pode ser alienada. E por mais que a igreja evangélica tenha crescido o conhecimento no meio do povo, ainda somos um povo muito alienado. A internet tem alienado muito esse povo. Muita coisa que se coloca na internet, o povo evangélico absorve e não procura ver a veracidade daquilo ali. E aquilo se acaba se tornando uma verdade. Tem uma foto do Barack Obama que ele está num culto e está sentado lá na nave da igreja e muitas pessoas... Eu não sei se aquilo ali é verdade, eu não pesquisei. E ele não vai para o altar. Ele está como presidente dos Estados Unidos, mas ele está ali. Verdade. Igreja metodista. Igreja metodista. Então, acho que o princípio é esse. A igreja faz política, a igreja tem que estar participando da política, mas vou voltar para aquele mesmo princípio. Mas a igreja não pode se politizar no sentido da promiscuidade. Vender o seu princípio para poder ganhar tijolo, ganhar parede, cinema, teatro, ou o que seja. Eu acho que a igreja tem que ser uma voz profética nesse mundo de corrupção. Tem conchavo, não tem palavra profética. Fica presa aquele conchavo e aí arrebentou o público. Eu concordo plenamente. A única coisa é que, assim, e aí também vou concordar aqui o seguinte, não necessariamente porque o pastor falou eu vou votar no fulano de tal significa conchavo. É isso que a gente tem que ter cuidado. Senão você estigmatiza. Isso. O pastor que não fala não tem conchavo. O pastor que fala tem conchavo. É perigoso porque é estereotipado. Pode ser que o pastor que não fale tenha conchavo e fez várias coisas. E o pastor que fale não tem. Então, assim, a gente tem que ter cuidado só para não estereotipar aqui e o nosso amado lá não ficar estereotipado. O pastor é um estereotipado. O cara pode induzir de várias maneiras. Exatamente. Não precisa você falar. Eu só acho o seguinte, eu acho que o pastor é um cidadão, cara. Eu não vejo até onde também é demoníaco o pastor manifestar o partido que ele gosta, o pensamento político dele. Eu só acho que não combina púlpito, microfone, com política. Eu só acho. É um pensamento rivelino meu. Eu acho que não combina. Agora, a opinião do pastor, a opinião do cidadão, eu acho que é válido. Eu acho até que o pastor... Eu sempre vou almoçar com muitos candidatos a prefeito, me convidam, me ligam. Pastor, pode almoçar? Eu vou perder o almoço? Não sou maluco. Vou almoçar, sento, osso. Mas dizem que não tem almoço de graça, né? Não, mas... Não tem um jargão aí que você não fala, né? Sim, mas aí você paga. Ah, paga. Aí você paga. Para não ter... Agora, é muito importante a gente colocar uma coisa muito clara, muito clara, e eu não sei se os senhores irão concordar. Esse último movimento político agora no Brasil, antipetista, né, e tá, criou algo no seio da igreja que eu considero muito perigoso. Muito perigoso. E é o quê? Qual a ideologia da igreja? A igreja de esquerda ou a igreja de direita? A igreja não é de esquerda e não é de direita. A ideologia da igreja é a ideologia do evangelho. E o evangelho não é de esquerda e não é de direita. Portanto, é muito perigoso quando eu, como pastor, estigmatizo o meu irmão como coxinha ou estigmatizo o meu irmão como esquerdopata. Por quê? Porque quando eu começo a dizer que você é um esquerdopata, um esquerdopata, um esquerdopata, eu caio no mesmo problema que eu me senti agredido quando o gay me chamou de homofóbico. Por quê? É o mesmo princípio da patologia. Porque a sociedade tá polarizada. Então é isso. Nós estamos muito polarizados. E nós precisamos, Lígia, tomar cuidado com esses extremos. E no nível da intolerância. Isso. E outra coisa. No nível da intolerância. A polarização leva à intolerância. Isso. Você começa a ver no outro não a opinião contrária. Agora, Lígia. Mas uma pessoa como se volta contra o ser. Isso. Isso agora, Lígia. Nós precisamos usar também a inteligência e ver até que ponto essa polarização aos extremos não é lucrativa. por quê? Porque o extremo alimenta o outro extremo. Ou seja, quando eu sou o extremista daqui, eu estou alimentando o extremista de lá. Sim, até... Isso é o princípio. Isso é o princípio. Até no próprio evangelho. Portanto... A posição equilibrada não dá e bota. É isso aí. O que dá e bota? É a posição extremada. Portanto, portanto, são os extremistas, por exemplo, do movimento gay que alimentam os extremistas evangélicos. E são os extremistas evangélicos que, em nome da fé, da família e dos bons costumes, que alimentam os extremistas do movimento gay. Portanto, no final, ambos ganham eleições em nome de uma guerra que a igreja não tem nada a ver com isso. Há 10 anos atrás, meu amigo, há 20 anos atrás, e eu sou pastor há 21 anos, assim como os senhores já têm muito tempo aí de ministério, era normal. Eu via homossexuais nos nossos cultos, lá, assistindo, alguns iam na frente, recebiam oração, aceitavam Jesus, passavam por todo o processo de mudança, transformação. hoje, a pancadaria está tão generalizada por conta desta política de extremos que hoje nós não os vemos mais em nossos cultos. E sabe o que o diabo fez? Criou uma igreja para eles. Vem para cá, fica aqui comigo. Ok? Portanto, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa forma de defender a nossa ortodoxia por meio da política não atrapalhe o evangelho de Cristo e as almas que nós precisamos ganhar para Cristo. Por meio de tudo, você tem que buscar o equilíbrio. Exatamente, mais uma vez, o que acontece nos extremos, eles dão o ibope. Ele beneficia o outro lado. Isso também. Quais são os blogs mais conhecidos, não é da pessoa que tem opinião equilibrada e quer edificar, é do cara que radicaliza. Aí, muitas vezes, assume uma persona. Você conversa com o cara em pessoal, ele não é assim, mas lá na coisa, ele é um personagem extremamente radical porque isso se alimenta. A palavra que os extremistas mais gostam é desconstruir. Você pode ver que os caras usam vamos desconstruir essa família, vamos desconstruir esse princípio ideológico, vamos desconstruir essa religiosidade, vamos mudar a Bíblia, vamos... Agora, no Dia das Mães, algumas prefeituras proibiram de comemorar o Dia das Mães e colocaram, em nome do politicamente correto, colocaram o Dia do Cuidadoso. Eu penso assim, esse que é o problema. Para eu ter a minha fé, defender a minha fé, eu não preciso desconstruir a fé do outro ou o princípio ideológico do outro. Esse que é o problema. Quando o Jean Wyllys vai para a televisão defender e os gays rechaçam eles, ele não é meu representante, porque ele é o extremista. Então, o problema dele, ele quer desconstruir a família para reconstruir uma outra família, eu acho que não precisa. Eu sou a favor dos direitos dos gays, sou a favor do que os homossexuais tenham direito à herança, tenham direito aos direitos, aquilo que a lei permite, aos direitos civis dele. Eu sou a favor. Eles são cidadãos. Eu não quero tolir tudo deles. Agora, eu também, eu não quero que o que eles querem construir, desconstruir aquilo que nós temos. Esse que é o problema. Nesses polos aí, a igreja fica perdida. Fica sim. Fica perdida a igreja. Fica perdida. Fica perdida também, meu pastor, porque às vezes os nossos líderes, nossos representantes, aqueles que a gente admira até pelo pensamento, eles também ficam perdidos. A igreja fica à deriva. Fica à deriva. Silas, essa sua colocação de que a gente respeita os direitos civis dos homossexuais e tá, direito e pá, pá, pá e pá, pá. Silas, Silas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Silas, é que a gente tem que admitir, a gente está atropelando tudo deles, Infelizmente, olha, infelizmente, eu vou ter que terminar o programa. O tempo leva. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês, pastor Antônio de Paula, pastor Nid, pastor Silas, pastor Rivelino, uma honra e a você que nos assiste, Deus abençoe muito, a nossa expectativa é que tenhamos agregado de informação e de muito coração de reino de Deus aí pra sua vida. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau. Deus poderoso, Deus que tudo pode,